Olha só, a Petrobras mudou o cálculo do reajuste dos combustíveis e a expectativa é que fiquem mais baratos. Em Goiânia, os preços já começaram a baixar. Quem conta pra gente é a Revana Oliveira. Vai lá, Revana. É isso mesmo, Magno. Por exemplo, nós estamos aqui de um local que dá pra gente ver um posto de combustíveis bem pertinho da gente. O Celino Noleta até vai mostrar. Ali, ó, o etanol comum tá a R$ 3,97 e a gasolina comum a R$ 5,57. Uma redução de cerca de R$ 0,20. Agora, tem postos aqui em Goiânia com uma redução bem maior, cerca de R$ 1,00. Combustível a gasolina comum custando cerca de R$ 4,79. Qual que é essa justificativa? Muitos donos de postos estão dizendo que estão mantendo os preços ainda antigos ou fizeram aí uma pequena redução porque os estoques ainda são da remessa anterior, antes desse anúncio aí da nova política de preços da Petrobras. Agora, né, cabe aí o consumidor pesquisar e o Procon também vai fazer um trabalho em muitos postos pra verificar se depois desse anúncio da Petrobras, muitos não subirão os preços pra depois reduzir numa quantidade menor. A expectativa no geral é que seja cerca de R$ 0,40 de redução. Mas também tem uma outra boa notícia, Magno, acredita-se que se esse preço realmente cair como esperado, vai cair também o preço dos alimentos, porque o frete vai ficar mais barato. E é isso que a gente vai ver agora, a continuação desse assunto, numa reportagem do Leonardo Gonçalves. Vamos acompanhar. A Petrobras anunciou o fim da política de paridade de importação. Com isso, o valor do combustível não será mais cotado em dólar. E de cara, a estatal anunciou também a redução de R$ 0,40 no litro da gasolina e R$ 0,44 no diesel. Já o gás de cozinha reduziu R$ 8,97 por botijão. De acordo com esse economista, essa manobra tem prós e contras. É ruim para os lucros da Petrobras, pode prejudicar, pois o lucro da Petrobras vai ser atingido, afetado de alguma maneira. Mas nós temos que lembrar que, além dos milhares de investidores que compram ações da Petrobras, tem-se milhões de brasileiros que capitalizaram a Petrobras. Afinal de contas, ela é uma empresa de controle público. Isso faz com que haja necessidade dela fazer política pública para beneficiar a população que lá atrás fez os investimentos para que ela descobrisse o petróleo que ela explora hoje. É muito bem-vindo pelo mercado de combustíveis e também pelo consumidor. E isso beneficiará, inclusive, a economia, impactando de forma positiva nos índices inflacionários. O que a gente está ainda na dúvida é que essa política não está muito clara e não deixa margens para a gente ter uma previsibilidade do que vai acontecer com o preço. De acordo com especialistas, essa redução no valor da gasolina, diesel S10 e gás de cozinha pode beneficiar até mesmo quem não tem veículo. É que o transporte de mercadorias no Brasil é feito basicamente por caminhões e a redução no valor do combustível pode até baratear o frete. A comida, o arroz, o feijão, a carne, tudo isso é transportado por caminhões. E essa baixa no preço do diesel vai poder reduzir de alguma maneira ou pressionar menos os fretes. O que vai fazer com que todas as cadeias produtivas aí tenham um certo alívio e possa dar uma segurada na inflação que aparentemente já está voltando aí para o centro da meta. Obrigado. Obrigado.